Oi galera, se lembram desse vídeo aqui quando o canal ainda se chamava Pedro Mundo e agora é Pedro Mundo Automotivo? Esse comentário aqui que pelo menos vocês já devem ter visto é Tô vendo em nada, kkk, ela tá se referindo a um minuto aos 32 segundos do Pedro Mundo do vídeo Que aqui ela diz que não aparece nada Mas na verdade, aparece sim, porque a minha crônia naquela época não era uma das melhores, vamos dizer assim Mas olha, eu vou pegar a nota agora pra vocês verem Muito bem gente, essa é a nota de um dono que eu mostrei no vídeo E ó As vezes dá pra perceber Tô tentando focar Tem diretamente um olho na pirâmide Então ó É assim que tem um iluminati na nota de um dólar Não tô mentindo, é verdade Se você tem uma nota em casa, você pode olhar que tem mesmo um olho em cima da pirâmide Então Podemos comprovar que esse comentário está mentindo E é verdade absoluta Mas eu quero dizer que eu tô ofendendo, só tô respondendo E Desculpa se você achar que eu tô ofendendo, mas eu não tô, tá? Até a próxima Agora o vídeo de hoje vai ser 5 carros que te enganam aquela potência Até a próxima Falou, você foi Tchau pessoal Tchau 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 Tchau